Que saudade, amor Estou sabendo que na Espanha tudo é lindo Você me deixou E aqui dentro do meu coração ficou partido Nesta cidade, não vou mais sorrir Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid Não quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão Não quero mais viver sem ti Volta logo pra São Paulo Ou eu vou pra Madrid Que saudade, amor Volta logo pro hemisfério sul do mundo Ficar sem você Me mostrou o quanto é bom estarmos juntos Sonho tão lindo em ter você Aqui, aqui, aqui Que bom seria se São Paulo Fosse do lado de Madrid No quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão No poeiro, mas bebe sem ti Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid Amém